A mãe do recém-nancido, cujo o corpo desapareceu nos serviços do Hospital Universitário Agostinho Neto, diz que está revoltada com as declarações feitas pela Administração do Hospital Central, indignada com o desfecho deste caso, esta apela por justiça. Após as declarações feitas pela Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto, alegando que em nenhum momento o corpo do bebê Vitoria Nilsson esteve desaparecido, familiares desmentem essas afirmações. O corpo não tinha conhecimento que estava tudo o que ele queria. O corpo não ia apanhar na casinha. Só que pronto, quando o corpo não encaixa o corpo lá, e conhecimento que ele aflama... O que ele ia dar? E a mulher, a rondina. Ele aflama a criança bem confundida. Nunca foi naquele processo de que a criança sempre está enterrada, que o hospital está enterrado. E por isso que a criança exige a criança. Não, é interesse. Logo que ele fosse papel de óbito, mora aqui, logo dia 30, que não mostra o interesse. E mora em 24, outro dia 25, ia sair no hospital. Isso que eu devia fazer para que ela mora, que eles mexem com o coração de toda a criança, como minha mãe. Quando o dia está dormindo, não fica até a imagina. Coisa que aconteça, e para mora que eles fossem, que eles bem inteira, minha filha, de que ela é junto com muitos irmãos, com o peco, com o que ele é, que é digno. Faz a questão dele, de hora inteira, menino, lá que eles fazem. Lá que eles fazem. Para mora de uma hora, em um momento de hoje, esse café, mas também tem o menino. Não, nunca era conhecimento, mas também tem o menino. Para morar aceitável, não sei, para me pedir uma simola, ou para me pedir uma única coisa, para morar inteira, mas também aceitável, para morar inteira, junto com muitas coisas, para morar que ele é triste, e me aguardo. Indignados com o rumo deste caso, apelam por justiça, e pedem que se assuma responsabilidades. Culpa, se é que ninguém é de quem é, então quem vai inteira o menino? Tem que ter um culpado, que vai inteira o menino. Então o menino, acaba de morrer, alguém que leva o menino na casinha, que está em forma, alguém que leva a casinha, leva o menino, a mamãe, essa também toma, mas no futuro, não queria ver mais com o menino. Aquele dia, só que ia, às vezes, caralho no menino. Para morar, mas não tem que seguir orientação, para não fazer papel de óbito, e tudo mais, por isso que nunca consegui ver mais com o menino. Por isso que não vai tomar o menino, outro dia, que eu tive o menino. É uma culpa, não é quem está agora. Culpa, não é quem está. Na nossa casa está, na nossa mãe, eu pego essa culpa. Entende? Se não, nunca abandonou na criança, não vai para nada tomar a criança. Quando foi, não se enterou. Aquilo outro morre, um dia outro dia, não se enterou. Ou aquilo, tem todas as minhas ideias, e nunca está fazendo mesmo. Em relação a este caso, foi ordenado a abertura de instrução por crime de atentado contra a integridade de cadáver, e por isso o Ministério Público ordenou a exumação do corpo. Não sei se que é isso que eu tenho, eu vou usar o corpo. Eu vou usar o corpo. Obrigado.